O Pai Nosso é uma oração cristão muito conhecida e recitada em todo o mundo. Ela foi ensinada por Jesus Cristo a seus discípulos e é considerada uma das orações mais importantes do cristianismo. O Pai Nosso começa com a invocação Pai Nosso, que estás nos céus, expressando a relação de filialidade entre o crente e Deus. Em seguida, há a petição santificado seja o teu nome, pedindo que Deus seja reconhecido e glorificado. Na terceira linha, pede-se venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, pedindo a Deus que intervenha na vida dos homens e que sua vontade seja cumprida. Por fim, pede-se o pão nosso de cada dia e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixes cair em tentação e mais livra-nos do mal, pedindo a Deus que os proteja de todo o mal e que lhes dê forças para resistir às tentações. Em resumo, o Pai Nosso é uma oração que expressa a relação de confiança e dependência do crente em relação a Deus, pedindo sua proteção, perdão e orientação. É uma oração muito importante para os cristãos e é recitada em muitas igrejas e comunidades cristãs em todo o mundo.